A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LEV MARCUS A CIDADE NO BRASIL CARLI COIS CARLI CARLI A DICADE NO BRASIL Descubriam Descubriam E Flávio? Passou de mim. Passou de mim. Passou de mim. Passou, cortou para essa. Não foi muita coisa não, pensei que ia ser. Ninguém foi bem nessa rodada. Eu fiz vinte e oito. Eu fiz vinte e oito. Eu fiz. Aí eu fiz. E eu estou em que? Você cheira ou pode? Estou atrás de você Flávio? É, eu inventei o laguim. Mas eu vou pegar você para trás e você vai para frente. É muito a frente. Olha o vírus aí. Ó, abriu aí!